A partir desta terça-feira, dia 5 de março, a Prefeitura de Batatais inicia as entregas dos pares de tênis para todos os alunos da rede municipal de ensino. Os pares de tênis já começaram a ser distribuídos aqui na creche professora Odila Silva Mariero, no Jardim Miguel Valiciano. De forma inédita, Rodrigo, hoje nós estamos fazendo pela primeira vez na história de Batatais a entrega de quase 5 mil pares de tênis para todas as unidades escolares do nosso município. As nossas 10 creches e as nossas 10 escolas municipais, todas as nossas crianças vão receber o tênis escolar. De forma inédita, não só os tênis, mas todos já receberam os uniformes escolares, a camiseta, os shorts, blusa de frio, a calça de frio também. Então, tudo de forma inédita, as nossas crianças, a comunidade escolar sendo sempre muito bem atendida aqui na cidade de Batatais. É claro que haverá um cronograma de entrega nas próximas semanas, ao longo desse mês, no começo do mês de abril, para que todos os alunos, em todas as escolas, nós possamos fazer as entregas e todos os alunos, todos os pais felizes com essa grande conquista. Quantos alunos? Na rede municipal nós temos cerca de 5 mil estudantes. Nós vamos entregar desde aqui da creche até os estudantes que estão na educação de jovens e adultos. É um investimento importante da administração para a gente poder garantir essas condições de estudo adequado aos nossos alunos. É ótima qualidade. O tênis, os uniformes, tudo de ótima qualidade. E o prefeito acabou de falar de uma boa notícia que poderá, inclusive, ter as mochilas. Não, melhora ainda. Vai melhorando cada dia mais, né? A gente está muito feliz com a gestão do Juninho. Olhou um pouquinho mais para a nossa comunidade, né? Ver todas as nossas crianças uniformizadas, com tênis e agora futuramente, com o futuro próximo, mochila, né? Então, ver as nossas crianças com um pouquinho mais de carinho, né? Isso acaba ajudando na economia familiar, né? Com certeza. A gente, com isso, proporciona mais igualdade e mais oportunidades, ajudando principalmente aquelas famílias que mais precisam. Elas vão deixar de comprar todos esses produtos, esses materiais e, muitas vezes, colocar comida na mesa da sua família. Um tênis maravilhoso, olha aqui. Um tênis vulcanizado e velcro. Olha só, velcro, Rodrigão. E, olha, a espessura maravilhosa. É, você entende do assunto, né? A gente aprendeu lá com o nosso Pedrinho Bianco, o Caju, né? É muito bom, assim. Um tênis maravilhoso e vulcanizado. E tem o cheirinho também. E o cheirinho gostoso também, que a criançada adora. É um investimento que a Prefeitura realiza. É um retorno, né? A gente paga tanto imposto, a gente investe tanto no Estado e é uma forma do Estado estar retribuindo para a gente. Acho muito bacana a forma que foi feita, até pela qualidade do material. São tantos uniformes, no geral, né? As camisetas, as bermudas, short size, os tênis. São materiais de qualidade, são muito confortáveis. Eles dão muita desenvoltura para as crianças. Vestem muito bem. O modelo foi muito bem escolhido. Eu acho que os organizadores foram bem felizes. Eu até perguntei quem foi que escolheu, se foi o Vitor ou se foi o próprio prefeito, porque eles foram muito felizes na escolha. São peças muito confortáveis, né? E eu acredito que, como mãe, a mãe deve ficar muito feliz em ver o filho tão bem vestido. E, como profissional, a gente também fica muito feliz de ver as crianças também tão bem cuidadas, né? De ter essa atenção. Obrigada.